Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. E você, adora acompanhar os looks das youtubers e influenciadoras digitais para ver o que elas estão usando, se o look for legal, se for golgado ou não? Hoje nós vamos falar dos looks mais legais, os polêmicos, os que arrasaram e os que não agradaram. A ideia desse quadro é trazer os looks aí da semana, só que como essa é a primeira vez, vai ter looks velhos, novos, mais ou menos, de todos os tempos aí. Então, conta com o teu joinha e também compartilhe se você gostar do vídeo para que mais pessoas conheçam o Já Contei. E não é de hoje que as youtubers contam com a ajuda de stylist para montarem os seus looks. Uma que já revelou que conta com a ajuda de um profissional foi a Kéfera. Recentemente, ela esteve em uma balada e optou por um look bem confortável e com uma bolsa de pug, que eu acho que é da coleção dela para alguma marca. Quem também revelou que teve o seu look montado por uma stylist foi a Lu Ferraz. A Gabriela Lothermann montou aí um look todo pretinho aí, um pretinho nada básico, com uma blusa e uma calça, que parecia assim, dava a impressão de ser um macacão, mas era uma blusa e uma calça e que ficou absolutamente divino. Quem também anda arrasando com os seus looks é a Carol Pinheiro. Ela fez uma road trip pela Califórnia ao lado da MAC e elas passaram por Los Angeles e Las Vegas. E cada dia ela postava nas suas redes sociais um look diferente. E isso agradou muito as suas seguidoras, que eu tenho certeza que vão sentir falta quando esses 14 dias terminarem. Nas fotos ela propõe vários looks e em uma delas ela estava com uma meia e uma seguidora comentou dizendo que gostou, pois ela estava incentivando pessoas baixas a usarem aquele look dito apenas para pessoas altas. A Carol Pinheiro respondeu dizendo que todo mundo é livre para usar o que quiser. De looks básicos, de bermuda e tênis, há looks que contaram com bolsas de grife caríssimas. Isso aí marcou os looks dos 14 dias da Carol Pinheiro. A Raca Mineri, que tem um estilo bem marcante, sempre arrasa e recebe muitos elogios com seus looks. Um look recente que ela usou em um evento da vela foi um macacão ali em um tom nude que fez o maior sucesso nas redes sociais. E a Camila Coutinho esteve em Cannes e por lá desfilou um modelito que dividiu opiniões. No tapete vermelho ela usou um vestido ali com estrelas, bem diferente, bem ousado. Alguns seguidores acharam estranho demais, outros entretanto adoraram o look. E agora vamos aos looks polêmicos, gongados e que não agradaram nos últimos tempos. A Rafa Kalimann mostra vários looks no seu Instagram e recentemente alguns deles não agradaram. Em um ela utiliza uma saia midi e o pessoal ali achou que aquele look envelheceu ela e também criticaram o novo visual moreno dela nessa foto. Ela também posou com um vestido que não agradou nem um pouco e foi chuva de críticas. Muitas pessoas comentaram que ela, apesar de linda, não ficou nada bem com aquele vestido. Depois ela editou a legenda da foto dizendo que o mundo tem críticos demais. Outro visual que também foi gongado nas redes sociais foi o look que a Luísa Sonza usou para sua versão no clipe Despacito. A galera não perdoou. Alguns falaram que a calça estava estranha demais, que a bota branca não ornou e vários outros comentários de que o look não ficou legal. Não esqueça de deixar aqui nos comentários quais foram os looks que você mais gostou aí dos seus youtubers favoritos. Conte também aqui nos comentários qual o look que você quer ver por aqui, qual é aquele que você se inspirou. Conta aqui nos comentários que eu quero saber e vou adorar procurar para trazer aqui na próxima vez para vocês. Vocês me encontram aqui no YouTube, terças, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite, de segunda à sexta-feira, às 11 horas da manhã. Mas eu também estou sempre lá no Instagram, então me segue lá que eu vou adorar te ver por lá. Lembrando que eu não sou especialista de moda. Estou só trazendo aqui o que rolou nas redes sociais dos influenciadores e dos youtubers. Tá bom? Eu conto com o teu joinha e também com o teu compartilhamento. A gente se vê sempre por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.